Despedida de sedeira! A animadíssima será a melhor de todas! Então, pegamos um erbeu na cidade... E uma mesa no clúder... Será o fim de semana mais longo da tua vida! Espero que não tô louco. Não se preocupe, amor. Falei pras meninas que eu quero uma despedida bem tranquila. Só spa, compras, pouquíssima bebida. Confie em mim, Grant. Não se preocupe. Tadei. Já tô com saudades. Vamos lá! Temos que ir! Vamos perder o voo! Tá bom, tá bom! Não esqueceu nada? Oh, é desculpa. Ok, isso também. Mas eu tava falando do seu celular. Oh, não acredito que quase esquecer. Pode chamar um Uber? Você tem minha senha e eu tô carregada. Não precisa. Eu já chamei. Luz! Ei, Brinley. Se cuida e se comporta esse fim de semana. Sei que suas amigas podem te pressionar às vezes. Eu mesmo decidi não fazer despedida por isso. Claro que sim. Você sabe que eu nunca faria nada pra nos prejudicar. Eu sei. Mas você é muito esquecida às vezes. Isso não é verdade. Tá, tá bom. Eu posso ser um pouco esquecida às vezes. Mas vou fazer a viagem com a Kermi, a Ellie, a Danica. Conheço elas desde sempre. Eu sei. Mas sabe o que dizem. É preciso ter cuidado em quem confia. São as pessoas mais próximas que causam mais danos. Olha, quero que se divirta. Mas se eu te fixe de não perder seu voo de volta pro ensaio. Ok? Seu telefone. Eu te amo. Então, essa é a planta baixa do clube. Torei com o anfitrião e consegui essa cabine aqui pra nós. É a mais próxima da pista. Vamos pegar serviço de bar? É, isso é divertido. Eu não sei, meninas. E se deixássemos o clube? Ah, brincando. É sua despedida de solteira. É a última aventura de o anel. Certo. Antes de mais nada, não terá flerte, Danica. E, sei lá, não me sinto confortável. Vamos lá. Essa é a última vez que todas nós podemos fazer isso juntas. Talvez eu possa conseguir uma mesa mais longe da pista de dança. Por que não fazemos o que a Brinley quer? É a despedida dela. Não desanima, oh. Cam Cam. Concorda comigo, ok? O que lhe diz? Ai, acho que o clube será divertido. Não precisamos ficar muito loucas. Ok, certo. Uh, com licença. Quatro doces de tequila, por favor. Para a noiva quatro. Danny, sabe que eu não posso tomar tequila. Desmaio se beber muito. Tô certo. Nesse caso, faz um dopa. Danny! Tô brincando. Brincadeira. Aqui está. Obrigada. Obrigada. Há um fim de semana que podemos, ou não, lembrar. Uhul! Espere, espere. O que você tem que ter que ir? Não, 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 não. Eu disse que queria vodka. Oh, meu Deus! Para de reclamar. Vai ficar bem. Vamos nos divertir. Não vamos perder tempo. Certo, senhoras? Certo. Cuxa outra carta. Vamos terminar o jogo. Vamos, vamos, vamos. Ai, sei lá, pessoal. Eu não tô afim de jogar esse jogo. Não tô querendo desafios. Esse aqui é a graça. Por favor, por favor, por favor. Ai, tá legal. Ok. Diz, passe um trote. Em quem eu passo um trote? Uhul! Liga pro Greg. Diz pra ele que o casamento tá cancelado. Danny, não. De verdade. Não pode ser isso. É, não. Não é uma boa ideia. Quer dizer, ele já tava estressado o suficiente sobre essa viagem. Tá escrito desafio por alguma razão. Verdade. E viu onde se a gente pensa depois? Diz que estamos jogando. Tá bom. Ah, pena. Caixa postal. Droga. Acho que vamos para a próxima. É uma boa opção. Vem se uma tatuagem. Eu tenho uma. Não, é muito fácil. Você precisa encontrar um homem. Alguém como... Ele. E você? Camry. Para. Olá, senhoritas. Me corrijam se eu estiver errado, mas parece que estou comemorando uma despedida. Sim. Meu noivo vai fazer de mim uma mulher comportada. Bem, parabéns. Acredite ou não, estou comemorando a minha despedida também. Mas todos os meus amigos encontraram garotas e me abandonaram. Grandes amigos, certo? Vamos direto ao ponto. O que acha? Ela pode beijar sua tatuagem? Você não precisa dizer sim. Ah, o que não? Está tudo bem. Não me importo. Renly, não precisa fazer isso se não quiser. Imagina, ela vai até buscar a carta em ordem. Vai lá, vai lá. Binge ao Toto. 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 Eu sou o Brine, a propósito. Brinley. Brinley. É um nome bonito. Obrigada. Obrigada. Você é daqui? Não, não. Chegamos no voo dessa manhã. Só uma hora de voo, bem agradável. Bem, veja. Não sei por quanto tempo vai ficar, mas se precisar de sugestões ou de um guia, eu adoraria. Eu sinto muito. Eu não me sinto confortável conversando com um homem nesse cenário. Você é muito legal, mas acho que o meu noivo não iria gostar disso. E ele é meu mundo, então... Isso é lindo. Não, eu respeito isso completamente. Olha, o cartão diz... Dê outra chance. Não, não. Eu não posso. Eu já bebi demais. Aí, vamos lá. Não pode dizer não para os cartões. Deve concluir o desafio. Rir, eu pego um se você pegar também. Rir, eu pego um se você pegar também. Pessoal, estou preocupada. Acho que devemos intervir. Parece que ela está para desnaiar. Por favor, olha ela. Finalmente está se soltando. Está vivendo um pouco. Deixa ela se divertir. Sim, ela parece estar se divertindo muito. É. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Brian? Brian? Brian, preciso acordar. Acorda, sai da minha cama. Está bom. Está bom. Minhas calças. Sai. O quê? Não. Não, 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 não. Matias, está bem? Não. O que aconteceu essa noite? Nada. Nada demais no clube. Acerto para você dançar com aquele cara. Fomos todas dormir. A gente estava muito bêbada. Eu vi esse telefone. Vou olhar seu telefone. Pode ter alguma pista lá? Aqui é que eu tenho meu telefone. Aqui. Ai. O que eu vi? Ei, isso não significa que tenha feito qualquer coisa. Essas fotos, eu quero dizer, podem ser. Oh, meu Deus. Brian mandou mensagem e disse que rolou. O que eu faço? Que droga, eu não sei. Esculpa essas fotos. Quem vai saber? Você pode ser honesta? Grant vai perdoar, certo? Brinley, olha, o casamento está aí. Vou escrever tudo isso aqui. Mensagens, fotos e vou bloquear o Brian. Isso, morre aqui. Isso nunca aconteceu. Oh, é... É o Grant. Vou colocar no modo avião e resolvemos isso quando voltarmos, ok? Oi, eu te liguei. Como foi? É... Acabou a bateria. Esqueci o carregador. Mas foi bom. É? O que... O que vocês fizeram? Bem, nós podíamos te contar, mas o que acontece em viagens de garotas, fica nas viagens de garotas. Vou adivinhar. Bebeu uma garrafa inteira de tequila e desmaiou e levou um cara para casa. Estou brincando, pessoal. Nossa! Ouça, Grant. Tenha um segundo. Precisamos conversar. Ah, ela só quer te perguntar sobre os votos de casamento. Pensamos que talvez eu pudesse ir com Bob para o altar? Não. Não. Quero falar de outra coisa. Posso falar aqui mesmo. Oh, estou aqui. Estou aqui. Desculpe, desculpe. Oh! Ah, eu preciso preparar seu cabelo para o ensaio geral, então... Mas... Não, mas! Preciso da sua bunda desse vestido. Vamos, vamos, tem outro compromisso depois daqui. Com licença, maridão. Oh, você é perfeita. Aberra a miragem. Brilé, vamos conversar. Não pode entrar. Ela está divertida. Todo mundo sabe que o noivo não pode virar a noiva de vestido antes do casamento. Não vai ter o casamento. Hã? Nos dê licença. O que aconteceu? Pode explicar isso? Como ouviu isso? Eu pensei que tinha excluído. Excluído? Eu sei. Mas esqueceu de excluir nos arquivos recentes. Por que mexeu nos arquivos recentes? Deixe-me fazer parecer vilão. Recebi uma mensagem anônima que me disse para checar seu telefone, fotos e mensagens excluídas. Bem... Por favor, deixe-me explicar. Não! Você me traiu, Brilé. Acha que pode voltar para cá, para minha casa e mentir na minha cara? Ai, eu te amava. Eu ia casar com você. Você arrancou meu coração. Eu sinto muito. Nunca quis que nada disso acontecesse. Por favor, vamos conversar. Não. Não podemos simplesmente falar sobre isso. Quero que saia da minha casa agora mesmo. Ei, por favor. Não me chove assim. Saia da minha casa. Nosso relacionamento acabou. Daddy, por favor, pare. Me deixe em paz. Fala comigo, Brin. O que aconteceu? Acabou. Ok? Alguém enviou uma mensagem para o Grant sobre as fotos e mensagens excluídas. Quem faria isso? Ai, eu não sei. Uma das minhas melhores amigas? Você não pode acreditar nisso. Só vocês três sabiam. Então, quem foi? É sério. Ninguém vai confessar? Olha, acho que você precisa respirar fundo. Foi você? Por isso, me pressionou para beber? E dançar? E beber tequila como água? Ok, Brin. As emoções são alteradas, mas podemos resolver, ok? Não, tanto faz, ok? Estou farta de vocês. Não importa. Não vai ter casamento. Não. Necessariamente. Sério, Brian? O que quero aqui? Olha, eu tentei te ligar, mas só caía na caixa postal. A culpa está me matando e... Só quero dizer a verdade. Verdade? Sobre o quê? Sobre o que realmente aconteceu. Então, eu sou um ator. E um dia recebi um e-mail de um trabalho para dar em cima de uma garota na despedida de solteira. Era um bom dinheiro. Pensei para que não. E aceitei o trabalho. Por isso, eu estava no clube. Mentia sobre ser minha despedida de solteiro também. Eu estava lá por sua causa. Mas, quando voltamos para o quarto, não aconteceu nada. Na verdade, você só falava sobre o quanto amava seu noivo. Como ele era incrível, você deve ter me mostrado mais de 100 fotos dele. Então, é isso. Não aconteceu nada entre nós. Inclusive, o texto que lia e fazia parte do plano. Desculpe, eu estou em choque. Quem faria isso? Ela. Camry? É verdade? Você tramou isso? Daí acreditar nesse cara como... Olha, não precisa acreditar em mim. Acredite nisso. Camry, como pôde fazer isso? Famous Brantley, acha que pode me culpar? Você só conheceu o Grant por minha causa. Eu sempre o amei desde o primeiro ano. E você chega e rouba ele de mim? Camry, eu te via como uma irmã. E me apunhalou assim? Grant estava certo. Falou para eu ter cuidado em quem confio. Mas são as pessoas mais próximas que mais nos machucam. Nota máxima. Achuquei você. Não vi. Foi você que me machucou. Eu deveria casar com o Grant. Não vou ter. Não preciso dizer que você não está mais convidada para o casamento. Se você ainda quiser casar comigo, é claro. Olha, não estou feliz que você bebeu e desmaiou. Sabe lá, o que poderia ter te acontecido. Sorte que o Brian é o cara honesto. E você sabe. Estou feliz que... Ficou fado de mim sem parar. Ainda que fosse embriagada. Então... Sim. Sim. Quero me casar com você. Sim! Oh, olá novamente, senhorita. Bem, agora, senhora Anderson, acabei de casar. Uau, parabéns. Obrigada. Obrigado. Quer algo para comemorar? Ah, sim. Duas doses de tequila. Ah, estou brincando, estou brincando. Quero apenas água. Não vou beber novamente por um bom tempo, ok? Obrigada. Precisava ver seu rosto. Devia ter gravado. Droga, cadê meu celular? Ah, pensei que tinha colocado na bolsa. É esse o seu telefone? Por isso casei com você. Querida. Por que guardou o telefone rápido? Por nada. Escuta, escuta. Escuta, é... A minha mãe não está se sentindo muito bem. Então eu vou passar o dia com ela. É, vai. Eu sinto muito. É. Mas, antes de ir, eu comprei para você um presentinho. Oba, comprou o presentinho. Querido, você sabe como eu amo presentes. E essa é aquela bolsa nova da Zara. Você comprou uma bolsa Zara? Eu prefiro morrer do que usar uma bolsa barata. Tá bem, tá bem. Desculpa. Desculpa. Mas, olha, assim que eu virar VP da empresa, eu vou poder comprar qualquer bolsa que você quiser, tá bem? Ai, Dani, você tá falando isso há anos. Érica, um dia eu vou ser promovido e a gente se muda desse apartamento e vai para uma cobertura. Érica, um dia eu vou comprar todas as bolsas de marca que você quiser. Acorda! Isso nunca vai acontecer, vai? Eu tenho que ir. Querida, ei, você esqueceu alguma coisa. Isso é lingerie? Por que precisa de lingerie para ir na sua mãe? Que esquisito. Eu não faço ideia de como isso foi parar aí. É claro que eu não vou precisar disso. Você vai na sua mãe, né? Certo. Mas é claro. Por que eu estaria mentindo? Além do mais, se não temos confiança, nós não temos nada. Não é? É. Tá bem. Tenho que trabalhar. Te amo. E diga à sua mãe que espero que se sinta bem logo, tá bem? Tá. Tchau. Tchau. Depois de dois meses cuidando desse lugar, as coisas vão indo bem. Tenho que dizer que estou impressionada. Bom, talvez se impressione com uma coisinha que eu comprei pra você. Nossa! Você comprou um presente da Gucci! Eu sabia que ia gostar de você. Eu posso te fazer uma pergunta? O que uma garota linda como você tá fazendo num site de relacionamentos? Sabe, tem muitos homens que adorariam ter você. Bom, pra ser sincera, eu tenho um marido. É que ele não consegue fazer minhas vontades. antes de eu sair, ele tentou me dar uma bolsa da Zara. Dá pra acreditar? Ah, não. Uma mulher como você não pode usar isso. Exatamente, ó. Eu preciso é de um homem que faça minhas vontades. Assim como você. Bom, que tal eu e você subirmos pra minha casa? Eu tenho uma cobertura, sabia? Me dá um minuto. Alô? Eu não posso falar agora. Eu tô com a mamãe. Desculpa por isso. Você falava da sua casa? Você dá presentes caros. Nossa. Eu tô impressionada de saber que você mora aqui nessa casa. Eu diria que você é exatamente o meu tipo. Ah, é? É. Que tal eu vestir uma coisa um pouco mais confortável? Na verdade, antes disso, eu tenho mais uma surpresa pra você. Uh, eu adoro surpresas. É alguma coisa de marca? Muito melhor. Só um segundo. Nossa. Então, qual é a surpresa? Sou eu. Eu sou a surpresa. Danny. O que faz aqui? Não é você quem tem que falar? Achei que estava com a sua mãe. Eu estava. Quer dizer, eu já vou. Eu tive que parar. Eu tenho um amigo... Chega de mentiras, Érica. Já faz muito tempo que eu estou de olho em você. Eu vi que você tem agido de um jeito estranho ultimamente, sempre escondendo o telefone quando me via, sempre dizendo que ia para a casa de sua mãe. Outro dia, cheguei em casa mais cedo para lhe dar uma excelente notícia. Só que encontrei seu telefone na cama com uma mensagem de texto do papai. Foi quando eu descobri que você estava em um site de namoros. Eu fiquei arrasado. Eu queria ver se você me trairia então, pedi para um amigo meu criar um perfil e mandar uma mensagem para você no site de namoros. Só para ver até onde você iria. Entendeu? O Red não é só um coroa rico que você conheceu na internet. Ele é meu amigo e eu sei o que você tem feito esse tempo todo. O que você esperava, Danny? Eu quero coisas de marca. Eu quero morar num lugar legal. Acha que eu tenho que ficar sentada e esperar você ser promovido? Ah, na verdade, a novidade que eu queria te contar antes... eu fui promovido. E além de estarem me oferecendo um bom aumento de salário, tem mais. Eu ganhei um bônus também. Ganhou? Uhum. Significa que... que você vai ganhar muito mais dinheiro? Isso mesmo. e esse... é o presente que eu comprei. Mas isso foi antes de saber que você me traía, então... acho que vou devolver. Olha, vamos pra nossa casa conversar sobre tudo isso. Tenho certeza que resolvemos tudo em casa. Não tem como. Bem, eu já estou na minha casa. Na semana passada, eu peguei as chaves. Eu ia dar a você como presente, mas... eu acho que você não precisa disso mais. Por que não vai embora? Não! Não! Espera! Você tem que me dar outra chance! Não! porque alguém me disse um dia que se não temos confiança, não temos nada. Não é? Benny, por favor! Não faça isso! Vai logo! Leve a lingerie com você. Mas que desenho mais lindo, filha! Você pode abrir lá? Eu cuido dela. Claro, amor. Eu já volto, filha. Oi! Posso ajudar? A Ana, tá? Eu preciso falar com ela. Sim, só um momento. Desculpa, você é? É complicado. Eu preciso mesmo falar com a Ana. Ela tá aqui? Eu sei que ela folga hoje. Pera, como você sabe disso? Quem é você? Amor, quem é... Hector? O que é que você quer? Preciso falar com você. É urgente. Falar sobre o quê? Ana? O que é isso? Não é nada. Não. Eu vou contar. Não dá pra continuar assim. Olha, eu e a Ana estamos dormindo juntos há um bom tempo já. O quê? Jorge! Não ouve ele. Só preciso de um minuto, tá? Eu... Hector, vamos lá pra fora. Conversar. Não. Ele precisa saber. Porque a verdade é que... Eu sou o pai da Maria. Do que você tá falando? Ela é minha filha. Eu criei ela a vida toda. Eu sei que não é fácil. Mas... Eu posso provar. Tá aqui o teste de paternidade. Não pode ser. Você é o pai da Maria? Sim. Eu sempre soube que sim. Mas agora eu posso provar. Isso é ótimo. Espera no carro. Eu já vou. Eu não acredito nisso. E agora eu descubro que a filha que eu criei nem é minha. Eu não sabia que a Maria não era sua filha. Mas agora eu faço o quê? Só paro de ser o pai dela? Eu não posso fazer isso. Eu amo ela demais. Olha, a gente vai achar um jeito de passar por isso. Me desculpa, Jorge. Mas agora que eu sei que o Hector é o pai da Maria, Eu tenho que levar ela pra ele. Ela não é sua. O quê? Não. Ser pai não é sobre o DNA. É sobre o amor. Eu ainda quero ser o pai dela. Me desculpa, Jorge. Eu preciso levar ela pra ficar com o pai de verdade. Mamãe, o que aconteceu? Ah, tá tudo bem, filha. Você e a mamãe vão sair agora, tá? O papai vai com a gente? Eu não quero ir sem ele. Não, filha. Vamos só nós duas. Tá bom. Vamos. Depois a gente pega as suas coisas, tá? Tá. Vem. Jorge não consegue acreditar no que aconteceu. Ele fica lá chorando enquanto a Ana leva a Maria pra morar com o Hector. Ana se esquece logo de Jorge e começa a aproveitar a sua vida com o Hector. Ela só consegue pensar no quão está feliz pela Maria estar com seu pai de verdade agora. Mas com o passar do tempo, ela logo percebe que o Hector não ama ou cuida da Maria do mesmo jeito que o Jorge. Então, ele expulsa as duas. Ana decide voltar pro Jorge e tentar consertar as coisas. Papai, eu tava com muita saudade. Olha, por que você não entra pra eu conversar com a mamãe, tá? Tá legal. Oi, Jorge. Eu só queria te pedir... Pedir... Desculpas por tudo. Eu não devia ter levado ela... Pra longe de você assim. E cadê o Hector? Expulsou a gente. Ele não tava pronto pra ser pai. Eu percebi... Que ser pai... Não é sobre DNA. É sobre amor. Um dia você me perdoa. Eu acho que as coisas nunca mais vão dar certo entre a gente, Ana. Mas isso não significa que eu vou parar de ser o pai da Maria. Pai, você quer colorir comigo? Claro que sim, filha. Eu vou adorar. Ora, ora, ora. Se esse aí não é o meu futuro ex-marido, eu vou ficar com absolutamente tudo o que você tem. Você me traiu. E agora tá querendo ficar com o meu dinheiro. Meu advogado vai contar tudo pro juiz. Oh... Ele não é fofo. Quer saber? Talvez eu seja legal e deixe um pouquinho pra você. Todos de pé para a honorável juíza Jacobs. Podem sentar. Estamos aqui para finalizar o divórcio. O réu? Pode começar. Meritíssima. Ela só estava comigo pelo dinheiro. Ela me traiu logo após o nosso casamento. Não, não é verdade. Eu sempre fui fiel a ele. Eu fiz de tudo o que eu pude por esse casamento. Não, não acredita nela. Ela tem um histórico disso. Meritíssima. A verdade é... Ele partiu o meu coração. E depois o nosso casamento. E é por isso que eu sinto que eu tenho direito. A 100% de tudo o que ele tem. Não, essa mulher não merece nada. Acalmem-se. Acalmem-se. Você disse que ela tem o costume de fazer isso. Você tem provas? Tenho. Bom, o meu advogado tem. Ele já está a caminho. Bem, como ele não está aqui e você não tem provas, eu serei favorável à requerente. Espere. Me desculpe pelo atraso, Meritíssima. Milton? O que você está fazendo aqui? Olá, Angela. Sou o advogado. Vocês se conhecem? Sim, Meritíssima. Já namoramos. E ela fez comigo a mesma coisa que está fazendo com o meu cliente. Veja. Dez anos atrás. Eu nunca vou esquecer do dia em que ela me deixou. Oi, amor. Podemos fazer compras? Eu preciso de roupas para o fim de semana. Ah, desculpa, não dá. Eu tenho que estudar para essa prova de amanhã. Tá bom, então. Só me dá seu cartão de crédito e eu vou sozinha. Ah, desculpa, amor. Eu estourei o limite comprando uns livros. Mas prometo que em alguns anos, quando eu for advogado, vou comprar tudo o que você quiser. Há alguns anos? Eu não vou esperar por tanto tempo. Ótimo. Vou pedir dinheiro para o Chad, então. Chad? Quem é Chad? O ricão com quem estou saindo. Como acha que eu pago as minhas compras? Como? Como pode fazer isso comigo? Eu preciso de um homem que banque o meu padrão de vida. Eu sinto muito, mas acabou. Como vê, Meretíssima. Ela me traiu. Assim como traiu o meu cliente. Eu contratei um detetive particular para tirar essas fotos. Essas fotos, Meretíssima, mostram a requerente traindo o meu cliente. Bom, a culpa não é minha se ele não conseguiu acompanhar o meu padrão. Se ele tivesse mais dinheiro, não seria preciso ter traído ele. Ordem. Ordem. Já vi tudo o que precisava. O tribunal decide a favor do réu. A requerente não tem direito a nada. Caso encerrar. O queご ajar? Será que vai se